Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos testar o matizador da gota dourada. Já viu? Olá, eu me chamo Maria Cláudia e quem acompanha este canal sabe que há 20 dias eu retoquei a raiz do meu cabelo e a raiz dela ficou mais laranja do que o resto do cabelo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, conte, compartilhe, etc, etc, etc. Este matizador aqui, da gota dourada, eu nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu vejo, tá? Ele diz que tem extrato de pérola, proteína de soja. É um matizador 3B, loiro pérola e grande variação entre o loiro claro e o champanhe, o tom de arrasar. Matizador não tem ação de clareamento, ele tira o amarelado dos fios, a ação do produto depende do clareamento realizado e o tom desejado. Ele diz que é pra você usar com creme branco, então ele não usa ouro, ele tem uma cor muito forte, gente, ó. Olha só, que desperdiçado. Olha a cor dele como é forte. Gente, eu vou desperdiçar isso. Ele tem um cheiro bom, tá? E eu vou usar com creme branco e ele fala pra usar com luvas, tá? Eu vou lavar o cabelo com shampoo anti-resíduos, vou lavar duas vezes com shampoo anti-resíduos, vou misturar o creme com creme branco e ele fala pra usar de 3 a 15 minutos no cabelo. Gente, as pontas do meu cabelo não precisa mexer. Eu tô com medo dele ficar roxo, azul, justamente por isso, Clara. É só a raiz. É só a raiz que precisa. As pontas não precisam, as pontas tá da cor que devia estar. E no dia que eu fiz, eu vou até deixar o link aí no vídeo, a coloração, a raiz do cabelo com laranja não ficou da cor que eu queria. Pode ver que ele tá com duas cores, ó. Então, vamos ver se esse creme aqui vai ajudar. E também como já tem 20 dias, é bom dar uma batizada no cabelo, né? Vamos ver como vai ficar. Eu peguei aqui o creme branco, ó. Eu peguei uma colher dessa daqui. É o creme branco de sua preferência, tá? Vamos ver se ele fala a quantidade. Olha. De sua preferência, aplica esse produto diluído ao creme branco no cabelo úmido. Das raiz, das pontas. Eu vou começar pela raiz e depois passar nas pontas, porque eu quero que pegue mais na raiz. E a embalagem aqui não fala a quantidade. Ah, eu acho interessante falar que ele é um produto vegano e ele não é testado em animais, tá? Esse aqui. Eu vou fazer o olho, então. Olha lá. Gente, ele é bem pigmentado. Olha como vai ficar. Ele ficou com uma cor bem forte, ó. E ele, onde eu comprei, tinha essa versão e tinha a versão do azul, né? O azul é o platinado. Se você quer o pelo lado, você compra o roxinho, que é esse. E o platinado, esse creme aqui, vai ser azul. Vamos ver se ele vai tirar o laranja e como vai ficar, né? Espero que não fique roxo o meu cabelo. E aí Oi, eu voltei. Eu primeiro preciso dizer que eu não gosto de desaprovar nenhum produto. Por quê? Porque sou eu que invisto nos meus produtos. E depois, porque as pessoas costumam vir nos comentários pra xingar. Infelizmente, cada vez que eu desaprovo um produto, vem alguém xingar. Não sei, não sei o que acontece com as pessoas, né? Mas, enfim, eu não indico e eu não recomendo que você compre. Pelo simples motivo que ele não fez efeito nenhum. Sabe o que é nenhum efeito? Nenhum, nenhum, nenhum. É zero, zero pigmentação. Não adianta falar que é o cabelo. Ou, enfim, você pode falar o que você quiser aí nos comentários. Mas eu conheço o meu cabelo. Eu conheço matizadores. E o matizador, quando a gente pega nele, ele já mancha a mão, tá? As pontas do meu cabelo são as primeiras que deveriam pegar. Qualquer matizador. Não pegou nada. Nem usando produto puro, ele não pegou. Então, eu não sei o que aconteceu com a gota dourada, tá? Ela não sei. Ele disse que era, mas pra misturar com o creme branco, e eu misturei. Eu usei puro. Não adianta. Ele não tem pigmentação, ele não funcionou, gente. Eu não indico que você comprava. Eu sinto muito, mas... Aqui ele ainda fala pra usar luvas. Nem precisa, porque ele não mancha. Não mancha nada. Ele não tem pigmento. Não tem. Quando eu vi na farmácia, eu achei que ele era bem escuro. Mas, enfim, na hora que eu derrubei assim na pia e eu peguei, na hora eu vi, não, eu nem vou precisar de luva. Por isso que eu nem levei luva pro chuveiro. É uma pena, tá? Se você gosta dessa marca, continua usando. Não tô dizendo que os outros produtos dessa marca não prestam. Mas, como matizador, eu nunca mais compro. E... Enfim. Não tenho mais o que dizer. Porque, olha, pode ver, não fiz diferença nenhuma. E a raiz, ó, continua a mesma cor. Não, e a raiz que era onde eu achava que ia pegar um pouco, não pegou. Nas pontas que eu estava com medo de ficar azul, roxo. Não ficou. Então, como eu disse, não adianta me enxingar. Não adianta dizer que é o meu cabelo, tá? O produto não é bom. E eu não recomendo. Eu sinto muito. Eu não gosto mesmo de reprovar a cor do produto. Eu não gosto de verdade. Eu fico até triste quando eu tenho que reprovar. Mas, enfim, eu tô aqui pra dizer a verdade. Tá? Eu não tô sendo paga. Eu não sou paga pra falar bem de produto nenhum. E muito menos mal. É isso, gente. Eu sinto muito. É uma pena. Mas eu vou procurar outro macizador. Eu gastei 15 reais nele, tá? Não foi um produto caro. Mas não é porque é barato que tem que ser sem valor nenhum, né? É isso, gente. Eu sinto muito. Fica pra próxima. Um beijo. Até o próximo vídeo. Obrigada. Chega até aqui, tá bom? Até mais. Tchau. 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 Tchau.